E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Aí, oi, a cultura é gritar rir, hopper, hopper! Essa cultura é como eu amo, essa cultura é gritar hippy, hopper, hopper! Go, go, go! Sim, gimão! Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar, tô em si, não tô aqui, um, dois, pra matar. Eu tenho o mic, eu tenho tudo o que eu preciso, a minha rima vai acabar com o seu juízo. Intensão que é ruim, porque vocêhourmelou, seu maior argumento é dizer que o cante passou. Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, você não foi inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa é a casalhada, você perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Quem então não sabe o que não é nada no presente Você podia ser o futuro se não tivesse o Prado na frente Você falou que você quer, porque o seu futuro é pra trás Porque você falta de ré O Prado na cadeirada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Então foi uma ponta, não mudou o meu destino Adicionou cabeça em ponta, demorou Mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro, pra você é bonito e pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que se achar bonito é feio na onde eu moro O que reluz, o que reluz, você vai ficar no tom Espera a TV minha pele na cor do som Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de já vontade do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalha de sangue é pra penhar o assalador Você vai virar no som, eu vim pra tocar o terror Confiar no girassol, minha rima é ultrador Aqui vai virar o meu amor Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang, é batalha de sangue Uns bebem o sangue, outros derramam Então o derrame vai ser o seu Aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na filha, derramei seu sangue E fiz um copo pra minha família Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogade, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo RimaSlogade, RimaSlogade, RimaSlogade Você falou que tem respira, tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque vence a roda Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você vence Vem cá, já tá correndo, respirar Aleve e se cansa Ataca, lugar vence Só que o cante tá sempre respirando Corre isso, meu mano Que rima, eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem com mão Aê Presta atenção Que eu cego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem com mão Eu tô sempre em mão Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se amigar do meu parceiro Porque quando você ri Mas você mente Vem cá, que eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entendi Pode ter certeza Que é o meu mano Que se regressa Se diz coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Eu faço mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Calminho Tomar uma xígara de chá Tá ligado Que eu rima Que o instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá Bastando o seu carnal Até porque rima Não você rima mal Com certeza Você tem casa No instrumental Passei minha morte Com uma coisa Hoje eu expresso Pra meia noite É por teu funeral É por isso que eu faço Meu compromissado Você tá ligado Que eu faço Esse rap Me tremolando E perto da meia noite Eu tô avisando Então no meu enterro Onde vai ter um show Lota Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prado Em cima do caixão Vai ter um canto deitado E você vai ter um canto deitado E você vai ter um som Vou testar Minha série Irmão Pela boca Gordão Porque essa guia Você mandou no app É ditaderno Se você é subitima Do meu caixão Ai sim Eu vou rapidinho Pro inferno Vai ter um canto deitado 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 Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui no canal rapaziada Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor bate e volta E qual o flu você acha Mais viciante das batalhas rapaziada Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante Deixa aqui nos comentários Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Fui-se uma MC-Blo O João sou um MC excepcional Isso é pra você Quer rir de São Toma A faca tem dois gomes Cante e irmão Minha mãe tem duas goma É pra você vir e ver Na verdade Eu me morro tem pão Com a sua faca e não tem o pescoço Depois faço manchega no pão A minha mãe ainda não tem duas goma Só que você sabe que isso se tua Antes eu dar uma manção pra ela Eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente de rito Por isso que eu digo na função A sua fé que constrói suas gomas Então a decisão que vive no papelão Vive no papelão Sabe bem que eu consigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você é o prazer com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre respeitei ela Eu sou a Sussu Fernandes Esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me forçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei Apolo Desculpa Hoje você não tem pai Dobra com o filho Tô de pau Volta ele em casa Apolo Se seu pai morrer Te leva a folhinha pra casa Ei Leva a folhinha pra casa Tanto é rápido Começa o fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última Primeiro que eu vim Não Eu não sou a sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino Ai que eu tinha errado no Waze Mas achando que o lugar Eu não posso estar brincando Com a sua filha Que você nunca fez Ei Presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque tem quem se torna então O maior campeão Que a hora hein família Não merece mais fauna não Amiga Se me diverteu na nossa certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo inteira Pô Paz 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 É, pego o mega-fone, isso já tô fazendo, sabe que agora eu tô desenvolvendo, eu não vou pegar o mega-fone na construção, eu já tô te atacando com o Mike na mão. Demorando, você tá me atacando com o Mike na mão, não tenta se atacando se tá na frustração, também fiz o meu corre e me divado em vagão, hoje eu tô desnalizado, cinturão a cinturão. Ah, 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 ah. Ele analyst, eu conhece ele que você é MC, se eu tô deslustrada eu nem estaria aqui. Ae, você não consegue entender, eu sou no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Bem ragado é o seu museu, mas eu sto nem fumo, eu no floor não supso. Mas isso você nunca vai entender o seu cusão, vou jogar na sua cara 500 anos de sabidão Aê, vai tomar no seu cus nessa levada, você paga, mas não entende nada Aê, vai reclamar o cusão Aê, vai tomar no seu 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 cusão